As micro e pequenas empresas são responsáveis por mais da metade dos empregos formais no Brasil. Somente no ano passado, elas geraram cerca de 800 mil novos postos de trabalho. Com a nova lei do Super Simples, a expectativa é que este número aumente ainda mais. O Sebrae estima que o Simples Nacional abrange 9 milhões e 100 mil empreendimentos no Brasil. O dono desse restaurante em Brasília fez a opção pelo Simples Nacional há oito anos. Ele faz as contas e revela a economia no pagamento de impostos. Se você é optante pelo Simples, como é o nosso caso, nós temos uma carga tributária de 11% sobre a receita mensal. Não fosse isso, nós teríamos algo que oscila entre 19% a 20% da receita. Essa diferença de 8 a 9 pontos percentuais, muitas vezes pode ser a diferença entre uma empresa fechar no azul ou fechar no vermelho. Com mais dinheiro em caixa, a gestão do restaurante, que tem 26 funcionários, melhorou. Foi possível até contratar uma empresa especializada em higiene e boas práticas. Ao pagar menos impostos, as micro e pequenas empresas têm lucro, contratam serviços e empregam pessoas. Fazem a economia do país girar e colocam em prática um ciclo virtuoso. Isso vale para o Simples Nacional e também para o Super Simples, que a partir do ano que vem vai incluir parte do setor de serviços que estava fora do sistema. Todo brasileiro vai acabar se beneficiando direto ou indiretamente, seja com a geração de empregos, com carteira assinada. Essas empresas, elas passam a ter acesso a crédito e passam a comprar mais. Isso vai fazer que nós tenhamos uma maior movimentação financeira, uma melhoria nos nossos indicadores, no PIB. As micro e pequenas empresas têm impacto na economia e também na administração pública. Com uma carga tributária menor, as empresas se formalizam e a arrecadação aumenta. Toda vez que você criou uma simplificação no processo, a arrecadação aumenta, porque você aumenta a formalização. Quem estava trabalhando por fora, passa a trabalhar por dentro. Está aí o MEI, um grande exemplo. Nós temos aí esses informais, são mais de 10 milhões no Brasil de informais. 4 milhões já se registraram. E eu pergunto, essa arrecadação não existia e passou a existir a arrecadação para a Previdência, para a Prefeitura, onde ela está. Mesmo que ele pague pouco, né? Então, a tese é a seguinte, quando todos pagam menos e de forma fácil, o governo arrecada mais. O Super Simples vai incluir 142 atividades ligadas à área de serviços no sistema de tributação simplificada. Com isso, médicos, corretores, escritórios de advocacia e outros profissionais podem aderir e passar a pagar menos tributos com menos burocracia. Assunto da nossa próxima reportagem sobre o Super Simples, que você vai conferir aqui na próxima semana. O Super Simples